E aí galera, beleza? Estamos hoje aqui na Cachoeira dos Pretos, vamos visitar a estrutura A gente está hoje é uma quinta-feira, não paga nada nem no estacionamento aqui do complexo e nem para visitar a Cachoeira Então, tem um restaurante aqui, mas tem um outro que parece ali embaixo que funciona também hoje, vai funcionar E a gente vai explorar, mostrar tudo para vocês, beleza? Vem com a gente! Vamos lá! Olha que linda lá! Essa é a segunda maior Cachoeira do estado de São Paulo Ela tem esse nome, a gente viu no site da prefeitura mesmo de Juanópolis Que o nome que se dá a Cachoeira e ao complexo todo aqui, ao bairro É devido a uma família portuguesa de nome Preto de Oliveira Daí que vem o nome, Cachoeira dos Pretos Até o bairro chama Até o bairro chama Tem umas histórias aí que dizem Que jogavam os negros na Cachoeira Mas não se confirma Não se confirma não É só pelo fato do sobrenome mesmo Tem o nome mesmo da família portuguesa aqui Pra cá devem ter acesso Aqui parece um lugar facinho de acesso Só não sabemos se não está no lugar certo Tem uma trilha? Será ali ó pai? Tem uma trilha aqui ó Acho que é Não, aqui já é o rio Aqui já é o rio ó Pera aí, vamos achar a trilha Onde que é? Vamos ver se é por cima Acho que por cima Será? Acho que estamos meio perdidos Pode aqui Acho que é aqui pai ó Aqui ó gente, nessa trilhinha aqui ó Achamos né? Achamos que é por aqui Acho que sim É, tem mais um restaurante aqui ó E a casa do lobisomem Fica aqui dentro da cachoeira gente Olha que da hora Vamos lá ver A casa do lobisomem Tem até Instagram Tem até Instagram o lobisomem Vixe Vai ter uma caixinha do lobisomem também gente Olha o lobisomem que músico ainda ó Tem uma... Um violão lá em cima Hahahaha 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 Casa do lobisomem Olha É todo complexo Tem que ele não tá aí né gente? Tem que ele não tá aí Tem que ele não tá aí Não é lua cheia né? Olha que lindo Olha que lindo Que bonito Vai até lá em baixo Olha essas corredeiras aqui da cachoeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cristal Aqui é uma ducha Aqui é uma ducha Aqui é a ensaio da cachoeira Aqui é banheiros ó Banheiro grande ó Ah e ali tem outro restaurante ó Tem um negócio de açaí ó Sorveteria Tem um cantinho da cachaça mas tá fechado Tá fechado Olha que lindo Olha como é que tá cheio gente Que lindo Aí passa por essa fonte aqui E vem pra cá ó Gostoso hein? Quanta água Quanta água Essa Essa aqui é onde vai Lá pro camping que a gente tá Passa essa água aqui lá Ó gente Proibido acampar hein Aqui é da prefeitura Tem um parquinho aqui ó As crianças E vamos ver aqui o complexo Parece que tá fechado lá em cima Mas a gente não sabe lá em cima aonde Até onde vamos Vamos com a gente então pra ver Ah aqui ó tá fechado pai Ih mano Estão fazendo uma obra Ah A gente não vai conseguir ver A gente não vai conseguir ver Porque eles estão fazendo uma passarela ó Tá vendo? Estão fazendo uma passarela Ah não pai Ah não pai A gente queria ver a cachoeira A gente queria ver a cachoeira Maguei Ah dá pra ver só as corredeiras Que bosta Que bosta Ah Ah nada Fazer aqui ó Ah Vamos nadando aqui ó Vamos nadando aqui ó Vamos nadando aqui ó A gente vai lá A gente ficou só as corredeiras mesmo Demos com os burros na água Que triste Vinha tanto Vinha a cachoeira Não tem jeito Só as corredeiras Música Música O lugar é bem bacana. A gente está decepcionado só porque está fechado, né? Infelizmente a gente não vai conseguir mostrar para vocês lá, a cateleira, mais de perto, tudo. A gente vai filmar tudo aqui, o máximo que eu vou conseguir para mostrar para vocês. De nada, não é perdido 100%, né? Mas isso é só uma obra de melhoria, para turismo mesmo, né? Porque tudo está fazendo. É um azar, mas faz parte. Faz parte, do lado, do outro lado. Vamos ver se a gente acha outra cachoeira para mostrar para vocês, gente. Né? E pelo jeito a obra começou faz pouco tempo, porque... Nós vimos semana passada o pessoal vindo aqui, filmando. Então, gente, ó, não venham por esses dias aqui, porque... A gente tem que se informar, vamos avisar. Ai, que lindo. A gente podia ter ligado, né? Olha aqui. E tem que pensar, né? Eu não vou não, mãe Eu não vou não Olha aqui, pai Um lugarzinho gostoso aqui, ó Olha aí, tá escorrendo aí, são fortes, hein Imagina lá na cachoeira Ai, Cristão Lá vai, olha lá Olha lá Ah, que bonita Pega, vou tirar uma foto, pai Gente, o lobo chegou Olha ele ali Cadê ele? Aqui O lobo chegou Ai, que lindo Ah, esse aqui é boazinho Olha o lobinho Olha o lobinho Olha o menino É menina É uma loba É a mulher do lobisomem Isso aí, pessoal Essa foi a cachoeira dos pretos Que alegria Que alegria Que alegria Então tchau E pessoal, a cachoeira encantada Vamos ver Vamos ver se vai estar aberta, né O portão está aberto Boa tarde Tá bom A gente consegue visitar a cachoeira hoje? Consegue? É com você mesmo? Oi, gente Olha aqui que bonitinho Oi Tem um cachorrinho aqui Filhotão Ai, que bonito Tá com 12, né Que foi, Cristão? Encantado Encantado, é Ah, é o Encantado Sem vergonha Que bonito Na verdade, desapareceu A ninhada de 15 A mãe passou e largou dois aqui Ah A mãe dele é americana Ah E cadê o outro? Largou dois, cadê o outro? A filhinha faleceu Ah Uhul Esse daqui está bem Tá forte, olha É, é Pode deixar ele É que ele vai lá na cachoeira Tem problema? Seu nome qual que é? Ademar Ademar Não pode aparecer Ó, Cristão Você não está acostumado mais com cachorrinho, hein? É, foi de qualquer cachorro É, foi de qualquer cachorro É, foi de qualquer cachorro É, foi até o rotivado que dava aí É da raça, né? É Ah, safadão Ó, Daniel e Gisele Vamos lá, então É o tipo de banheiro ali, ó Ah, tá Tá, jóia Ali tem banheiro, ó Banheiro Olha que bonito aqui Tá, tá Tá, tá Tá, tá Olha a cachoeira Já pertinho Tá ali já Vamos lá Essa a gente vai ver Uhul Que lindo Pai, você está lendo ali, né? Pedra escorregadia Aham Aham Faça o amor Tem só uma descidinha aqui Vamos bem Nossa Tartíssimo Tirar esse bicho do carrinho Alguém deixou Olha Que lindo Olha, gente Que linda Olha Que linda Que linda Olha Que linda Que linda Tá bom Vem, gordinha Vai, pai Vai ter que pegar ela, pai Tem alguém que não desce aqui, ó Nossa Que sufoco Aí 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 Pronto Foi no chão Aê 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 Bonita Olha Olha Tem que ter um lugarzinho legal Pra ficar Muito bonita Muito bonita Tchau 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 Pessoal E essa foi a cachoeira encantada Linda Linda Facinho Acesso Até Cristalzinha Foi muito bem Vai, Cristal Vale a pena muito Pra quem quer tomar banho de cachoeira Super indica Muito legal Venham conhecer Cachoeira encantada A continuidadeVER Susan Pessoal Foi muito bom Ficou entender Agora 学生 Pessoal Human Pessoal Ficou E Tknow Can aaaa Transcrição e Legendas Pedro Negri